E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o programa Bolsa Família. Neste mês de agosto, mais de 21 milhões de famílias passam a ser beneficiadas no país. É, Roberto, na comparação com o mês passado, o mês de julho, o programa vai atender 240 mil famílias a mais. O valor médio do pagamento é de R$ 686. O dinheiro começou a ser creditado para os beneficiários nesta sexta-feira. O programa Bolsa Família vai ultrapassar agora em agosto os 21 milhões de famílias atendidas. 240 mil a mais na comparação com a lista do mês passado. Os pagamentos que começaram nesta sexta-feira seguem até o dia 31 em todos os municípios do país. Serão pagos mais de R$ 14 bilhões. E o dinheiro será liberado com base no final do Número de Identificação Social, o NIS. Também será transferido o dinheiro do auxílio gás para cerca de 5 milhões e meio de famílias.